Vou falar aqui sobre esse aplicativo que é para você gravar a tela do seu celular. O nome dele é esse aqui, ó. Pronto, aqui na primeira opção ele vai estar todos os vídeos salvos no meu aplicativo aqui, que é esse que eu estou usando. Inclusive eu estou usando ele agora para gravar esse vídeo falando dele. Nessa segunda opção aqui ficam as fotos salvas, também dentro do aplicativo não aparece da galeria do meu celular, da memória do celular, só do aplicativo. Aqui na live é para você fazer live, mas no caso como eu estou usando o aplicativo no momento para fazer esse vídeo, então se eu clicar aqui para fazer live, olha, ele vai aparecer essa mensagem, porque não é possível fazer os dois comandos ao mesmo tempo. Aqui nas configurações tem aqui editar vídeos, aqui é onde a gente faz a edição dos vídeos já gravados, então ele já aparece em toda a memória do celular. Tudo que tiver no celular vai aparecer aqui. Eu vou pegar esse vídeo aqui, aí clico em editar, aí aqui tem cortar. Certo, aí se eu quiser cortar alguma coisa no início, eu vou ver aqui o vídeo, aí onde tiver o local que eu quero cortar, vamos dizer que seja aqui, eu vou... Tem duas opções, se você quiser arrastar aqui, você arrasta, mas é mais complicado, porque aí você tem que ficar ajeitando aqui cada segundo, e demora mais. Eu prefiro, se fosse aqui 3.7, deixa aqui o vídeo como está, então eu venho aqui, clico aqui como é para começar aqui, eu vou aqui nesse coisinha do início, no reloginho do início, tem um reloginho aqui também no final, olha, então se for para finalizar em determinado local, eu clico aqui. Como é para iniciar, eu clico nesse aqui, aí vou aqui no... Vamos dizer que seja no 5.3, que eu quero que inicie. Aí vou aqui, o vídeo, tá vendo? Ele ficou um pouquinho escuro aqui, ele vai começar a partir daqui, aí eu clicando ali no coisinha, já foi direto cortado. Esse segundo aqui recortar, eu não tenho acesso, porque tem que pagar. Onde tiver essa coroazinha aqui, é porque não está liberado, para quem usa grátis. A música eu vou deixar para depois, porque esse vídeo, no caso, eu vou mostrar como colocar a música, e para isso eu tenho que retirar o áudio, porque ele tem um áudio aqui, então primeiro eu tenho que vir aqui, retirar o áudio, confirma, aí depois que eu salvar esse aqui, eu vou colocar a música, porque se eu colocar a música agora, e a voz que já tem própria do vídeo, ele vai ficar os dois, fica os dois juntos. Então eu vou deixar a música para o final. Já retirei aqui o áudio, adicionar a legenda, aqui no mais, aí eu posso escrever o que eu quiser aqui. Se eu estiver fazendo alguma coisa, sei lá, quiser fazer alguma observação, coloco aqui bola, que tem aqui uma bola de luz. E aí se eu quiser também, eu posso vir aqui nos sinais, tá vendo? Tem uma mãozinha, como eu uso muito essa aqui, para direcionar o que eu quero mostrar. Nesse sinalzinho aqui da setinha, eu posso girar também, coloco de qualquer lado, e nessa setinha mesmo, eu também posso puxar para o tamanho, ajustar o tamanho que eu quero. Aqui também eu posso completar, escrever alguma coisa, tá vendo? Ele vai ficar do jeito, que está a posição do sinalzinho aqui da mão. Olha, ele ficou vertical. O nomezinho que eu fiz aqui jogo. Então, depois que eu fizer toda a legenda aqui no vídeo inteiro, onde eu quiser colocar a legenda, eu clico aqui nesse coisinha, e aí ele já vai ficar com a legenda. Aqui início e fim, é para você adicionar aqui no seu vídeo, aqui no início, aqui um título, uma descrição, e no fim, agradecimentos, vendo do vídeo. Depois que fizer tudo aí, você pode escolher aqui o que você quer. A imagem, pode adicionar aqui no mais, olha, onde tem esse mais. Você adiciona uma imagem, aqui a imagem, e aí vai ficar no início, tá vendo? Aliás, no fim, porque que eu estou no fim. Se eu quiser no início, é só colocar aqui no início. Mesma coisa. Então, depois que fizer tudo, clica aqui, e já está inclusa aqui a edição que eu acabei de fazer do início e fim. Esse duração aqui, você vai escolher quanto tempo vai ficar esse início aqui, da edição do vídeo, na apresentação, início e fim. Você pode escolher a duração. Adicionar imagem também, você pode adicionar uma imagem, como eu já mostrei essa imagem aqui. Certo? E terminando tudo isso aqui, que você editar, clica em salvar. Ele demora aí, mas ele salva. Não demora muito não, dependendo do tamanho do vídeo. Aí sempre aparece, olha, uma imagenzinha assim. Isso aqui é um comercial, você fecha. Eu vou aproveitar para falar desse comando aqui, olha, eu estou girando essa bolinha aqui agora, olha, porque você pode posicionar em qualquer lugar. Está vendo? Está gravando e eu estou mexendo nele. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, você clica em cima dessa bolinha e aqui dá uma pausa. Eu vou dar uma pausa rapidinho, olha. E agora, cliquei novamente e voltei. Então, voltando aqui, o vídeo que eu salvei está aqui. Esse primeiro, ele sempre fica aqui em cima. Puxar aqui a bolinha, para não clicar nele sem querer. Aí, eu venho aqui nos três pontinhos e eu clico sempre aqui, renomear. Eu sempre faço uma nomeação assim, na ordem, porque depois eu vou juntar os vídeos, aí eu tenho que saber qual é o primeiro, qual é o segundo. Ou eu coloco um, dois, três, quatro, ou eu coloco A, C, D. E aí, depois eu vou unir, porque aqui nas ferramentas, tem aqui, unir vídeos e imagens. E aí, também aqui embaixo tem a letra A, e aí o outro vídeo, se tiver a letra B, C, os números, eu vou selecionando, olha, na ordem que eu quero, tá vendo? Um, dois, três, ficou aqui no meio, três, clicando em editar, eu posso editar qualquer coisa desse aqui, novamente, que eu queira. E aqui, já apareceu mais opções até, olha. Tem aqui, esse mosaico, eu não consigo, porque tá vendo, tá com a coroinha. A velocidade, também tá com a coroa, que é quando você faz o vídeo ficar acelerado, pra, tipo, não ficar muito grande o vídeo, né, você dá uma acelerada, pra ele ficar mais curtinho. Imagem, adiciona a imagem, mesma coisa, coloca aqui, e esse aqui, imagem em segundo plano, você pode colocar, daqui, do aplicativo, tem essas imagens, e tem aqui, no dispositivo, dispositivo, você pode, pegar aqui, imagem do, do seu celular. Se você não quiser, que aplique, a todos os vídeos, você desmarca, essa caixinha aqui embaixo. E aí, fazendo aqui, a edição que você quer, clica sempre, nesse coisinha. Aqui também, você pode girar, o vídeo, tá vendo? Girar 90 graus, você gira o vídeo, como queira. É, fraccionar. Aqui, você divide o vídeo, Se você quiser, dividir ele ao meio, pedaço, e você vem aqui, até onde você quer, posiciona, e aí, aqui, você, dividiu ele, ele se transformou em dois. Telas, aqui, você pode escolher, o tipo de tela, olha, se você quer assim, se você quer assim, ou assim, mais cheio. Terminando a edição, clica aqui, e, se você quiser, ver o vídeo aqui, antes, você clica, nesse coisinha aqui, e ele vai dar, uma tela cheia, vendo? Aí, volta aqui, se quiser. Aqui, ele apareceu, agora aqui, com 5 minutos, e 31 segundos. E agora, aqui, vídeo para GIF, se você tiver aí, alguma imagem sua, engraçada, você pode vir, e, coloca aqui, nesse GIF, e aí, você salva, ele vai ficar, um GIF, aquela imagem, assim, em câmera lenta, e aí, você pode enviar, para qualquer pessoa, em alguma rede social. Esse, transferência por Wi-Fi, eu nunca usei, mas, lógico, que é para transferir, por Wi-Fi, aí. Editar imagem. Em editar imagem, escolhi aqui, a primeira foto, para dar o exemplo, mosaico. Você clicando em mosaico, e passando o dedo, na foto, ele vai ficar assim. Esse recortar, é para recortar aqui, o tamanho da imagem, que quiser. Pincel, vai escrever. E, se quiser desfazer, clique em reiniciar. voltar aqui, o último, é costurar imagens. Vou selecionar aqui, essa primeira, novamente. Aqui em cima, nessa bolinha, eu seleciono essa, arrasto para o lado, e vou pegando, as imagens que eu quero. Eu posso, colocar aqui, até oito, deixa eu ver, novamente. São oito meses, sete, oito, até dez, esqueci. Até dez imagens, se eu colocar mais uma, que ele não aceita. Aí, volto, clico aqui, feito, e aí, ele fica assim, vendo as fotos. E aí, eu salvo, salvando, ele vem, para aqui, para esse segundo, que é onde fica, as imagens salvas, do aplicativo. E agora, aqui, essa ferramenta, de unir vídeos, e imagens. Você pode unir aqui, o que quiser. Quinze, esses quinze segundos, eu posso unir, e ele vai ficar na ordem, que eu clicar primeiro. Esse, com esse, com esse, eu clico aqui, editar. Ele fica aqui, eu posso editar, qualquer coisa, desses, que eu já, falei aqui, sobre as funções dele. Eu posso usar, qualquer um, desse aqui, para editar. E aí, terminando de editar, eu posso salvar, ou também, eu posso fazer, a adição da música. Eu vou mostrar agora, como é. Porque eu sempre deixo mesmo, a música por último, porque eu vou saber, os pedaços, que eu quero colocar a música. Clica aqui, adiciona a música, no mais. E aqui, ele vai aparecer, todas as músicas, do meu celular, que eu tenho baixado. Então, nesse, nesse play aqui, eu posso, ouvir a música. E aí, eu vou saber, para poder, escolher, qual, qual realmente, é a música. aí, eu sabendo qual é, eu venho aqui no mais, e clico, que ele vem direto, para cá. Confirma. Aqui também, nesse caso, se você quiser, colocar a música, a partir de tal lugar, do vídeo, você pode, ajeitar aqui. Mas, isso aqui, é muito complicado, para ficar ajeitando, então, eu prefiro colocar. E aí, eu venho aqui, embaixo, e ajeito, onde que eu quero, que a música comece. Posso vir aqui, e arrastar, até onde eu quero. Ou, eu prefiro fazer também, os vídeos, pelos pedacinhos. E aí, quando, o pedaço que eu quero, que tenha a música, eu já salvo, ele do jeito, todo editado, e com a música. E depois que eu fizer, todos os pedacinhos, eu venho nesse, de unir as fotos, e vídeos, né, e junto tudo, aí salvo, fica já toda editadinha. Então, é isso.